Olá pessoal, estou aqui com a rapaziada do Nego Estilo, campeão da Zezinho Cup 2023. Como é que surgiu a ideia aí do time Nego Estilo? Parabéns pelo título. Parabéns, agradeço aí a presença de estar aí reportando todo esse jogo pra gente aí. Cara, essa família é Nego Estilo aqui, essa é a palavra. Contar com a presença, com sempre essa família aqui, esses moleques são sensacionais, que vem carregando a equipe aí ano a ano, e esse título aqui estava engasgado. Fazia tempo que a gente estava atrás, e hoje o Deus nos consagrou e a gente pôde ser campeão aí. Graças a essa equipe aqui, a direção aqui da equipe, do Nego Estilo. Então sempre dobrando e desdobrando aí pra fazer o melhor pra nossa equipe aí. Parabéns pra todos aí. Tamo junto. Aí, valeu Zé, palavra. Agradecer geral aí pela torcida, e igual o João falou, é dedicação isso aqui. Não é de hoje. O time vem remando aí mais de 15 anos. E a gente sempre tá chegando, sempre tá chegando. Não é o primeiro esse aqui, e nem é o último. Quando nós entro, nós entro pra buscar. E esse aqui vem o Matagás. Boa! Agora é comemorar. Agora é comemorar. Agora é comemorar. Boa! Tô aqui com o treinador Kelvin. Campanha mais do que excelente da equipe do Juventude Alianza. Acabou perder essa decisão aí de virada, mas a equipe veio de 5 jogos, 5 vitórias, né? 100% de aproveitamento. Acabou. Ficando com o vice-campeonato, mas é a primeira taça. A equipe já tá acostumada a disputar finais. Né? Ser campeão também. O que você pode falar sobre essa competição? Então, Gabriel, essa competição foi excelente, cara. 12 times excelente. 12 times que jogam o futebol suíço num nível muito alto. E, no final, é assim, cara. Quem errar menos, ganha. Né? Não vamos falar do arbitragem, né? Isso aí é complicado, mas... É assim, rapaziada, mereceu a vitória. Né? E... Vamos pra próxima. Nem sempre vai ser campeão. Beleza? Todo mundo tá de parabéns aí. Tô feliz com a minha equipe, pela campanha do campeonato. Nosso time é time de amigo. Não tem ninguém que recebe, não tem ninguém que... Entendeu? E é isso aí, cara. Próximo campeonato a gente vai estar os mesmos caras juntos. E... Vamos pra cima. Parabéns. Tamo junto, é nóis. Vamos aí. E aí, parabéns. Né? Pra todas as equipes que participaram aqui. Né? As que jogaram hoje também aí, em principal, que chegaram até esse ponto. É a final, digno de uma final mesmo. Duas equipes muito qualificadas. Parabéns pelo grande jogo aí que teve. Antes de começar a entrega da premiação, vocês viram aí que a gente colocou o nome da Zezinho Cup. Homenagem aí ao seu Zezinho que tá aqui. E seu Zezinho, em nome de todo esporte, não é para a organização, mas de todo esporte, a gente quer te entregar e te trocar. O que você vai dar lá com muito carinho, seu Zezinho. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Valeu, Zezinho. Parabéns, parabéns. Muito obrigado, Zezinho. Muito obrigado, Zezinho. Obrigado, Gustavo. Aí, tá? Estamos juntos, Zezinho. Sabe que a gente te ama de coração. Aqui, estamos juntos. Obrigado, Zezinho. Olá, Zezinho. Os amigos. Zezinho. 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 Parabéns, Zezinho. A defesa bonita demais. Valeu, Zé! Primeiro aqui, nós temos aqui o artinheiro. O artinheiro já foi tirado uma coisa que não está aqui. Ele tem que dar uma saída, mas o artinheiro é o outro da equipe do Juventude Alianza. Eu vou chamar aqui. Daniel, entrega isso aqui também, por favor. A gente vai entrar na foto depois. Vamos ver a equipe de vocês. Agora aqui, a equipe sofreu sete gols na competição. A equipe menos vazada, que também participou hoje do jogo, é a equipe do Rodo Primo. O que é o vice? Alguém faz a entrada. Olha lá, tigre! 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 Olha aí, irmão gêmeo! Irmão gêmeo? Irmão gêmeo? Irmão gêmeo? Parabéns para... Sou Zezinho, senhor. É? O problema é o tigre que eu desigredi. Eu dei de só estar ali na terceira. Seu Zezinho! Seu Zezinho! Seu Zezinho! Seu Zezinho! Não, não! Pode deixar! Espera aí! Você mesmo! Não! Zezinho! 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 Não! Depois eu vou chamar o som. Por favor! Esse daqui... Equipe de terceiro lugar. Um grande jogo hoje. Não estava presente. Mas falaram que foi um grande jogo. Parabéns para a equipe do Rodoprimo! Valeu! 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 Proféu! Sem centão aqui! Oh! Valeu! Obrigado! Obrigado! Valeu! 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 Por esse grande jogo que teve. Parabéns! Valeu! A equipe do Juventude Alianza, vice-campeã da competição. Parabéns aí! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Valeu! 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 E agora, para consolidar, Para fechar esse campeonato Que foi um grande campeonato e mais uma vez, eu agradeço a gente também que o exercises. Vocês estão de parabéns! Vai Janom Drogal e Superação! Seu Jacim, vem cá comigo, Seu Jacim! Vem cá. É o campeão da Cristina! Aplausos 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 Aplausos